Salve, salve, fãs da dublagem! Aqui quem fala é o Juan Garcia. E eu fui convidado novamente pela equipe do aplicativo Amino para falar sobre a melhor comunidade para quem é fã de Edgeworld. Quer participar de tudo isso? Então é só baixar o aplicativo Amino na Play Store ou no iTunes, se cadastrar e procurar a comunidade Edgeworld PTBR. Dentro do aplicativo você pode enviar desenhos do seu personagem favorito, responder enquetes, participar do nosso quiz sobre a série e fazer amigos que também gostam do mundo de Edge. E para você que acompanha o JG Dublagens, vamos te convidar a participar de um chat com os dubladores do Edge, do Matt e do Tom. Então caso queira participar, criaremos um chat na comunidade Edgeworld PTBR no dia 1 de dezembro e estaremos conversando com vocês das 11 da manhã até o meio-dia. E aí, tá esperando o quê? Baixe já o aplicativo Amino na Play Store ou no iTunes. O link para o download do aplicativo estará aqui embaixo na descrição do vídeo. O Amino é 100% gratuito e você pode me encontrar lá na comunidade Edgeworld PTBR. Recado dado e agora, bora dublar! Me desculpe, como é mesmo? Tem roupa azul e não é bravo e rude, mas é bem esperto e tem atitude. E com toda certeza é difícil entender, às vezes fica resmungando e nem sempre sabe o que dizer. É o quê? Roupa roxa e verde. Ninguém o ama mais do que Namacy. Tem um queixo legal, mas não fala muito bem. Possui a inteligência equivalente a de um neném. Roupa verde. Geralmente o líder, provavelmente o primeiro a zoar. Ele é o artista e ama cola. Ele está sempre pronto pra trabalhar. Provavelmente por conta da sua... Ed... Educação. Isso foi péssimo. Ed... Eu não sou velho demais pra pedir doces. Eu ganhei duas ordens de restrição. Uma fantasia de vampiro. Que original. Ah! Ai, meu pescoço. Peraí. Eu sou um vampiro? Eu sou um vampiro. Eu sou um vampiro. Eu sou um vampiro. Eu sou um vampiro. Ed! Ed! O Matt é um vampiro! E só tem um jeito de matar um vampiro. Super Mega Máquina de Stacas! É... Tom, isso não me parece muito ser... Hmm... Talvez se eu... Ah, isso não é justo! Bom, pelo menos tá um dia lindo pra eu poder dar uma caminhada lá no par... E agora aparecerão na tela todos os desenhos enviados por vocês! Música 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 Traidora! Quem precisa de atores? Nossa, o che... Ah, é!